Linde dais, na vai-pite a nossa faraí Já a revelação, a grande grande gravação O fogo elimina, purifica e aquece Transforma a ira, Babilônia enfraquece Fique de boa, medite, não esquece Irmandade e amor, o mal desaparece O fogo elimina, purifica e aquece Transforma a ira, Babilônia enfraquece Fique de boa, medite, não esquece Irmandade e amor, o mal desaparece Novas ideias, regras antigas Sonhos e amores, palavras de harmonia Novas ideias, regras antigas Sonhos e amores, palavras de harmonia Não tenha vergonha, acabe com o estresse Acenda um agora, chama Fortaleza Não tenha vergonha, acabe com o estresse Acenda um agora, chama Fortaleza Não tenha vergonha, acabe com o estresse Não tenha vergonha, acabe com o estresse Acenda um agora, chama Fortaleza Não tenha vergonha, acabe com o estresse Já é a revelação, a grande cura da nação O fogo elimina, purifica e aquece Transforma a ira, Babilônia enfraquece Fique de boa, medite, não esquece Irmandade e amor, o mal desaparece O fogo elimina, purifica e aquece Transforma a ira, Babilônia enfraquece Fique de boa, medite, não esquece Irmandade e amor, o mal desaparece Já é a revelação, a grande cura da nação Na vibração positiva Na vibração positiva Já é a revelação Já é a revelação Na vibração positiva Na vibração positiva Na vibração positiva